Hoje a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo termina hoje. Ricardo Ferraz, onde você está em São Paulo? Bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Estou numa UBS, uma unidade básica de saúde. A campanha acabou hoje, acaba hoje, né? Mas é importante que as pessoas compareçam a UBS, como essa que nós falamos neste momento, para tomar a vacina, já que esta é a única forma de prevenção contra o sarampo. A campanha foi voltada para crianças e bebês de seis meses até cinco anos incompletos, justamente a faixa etária mais vulnerável ao sarampo. Uma segunda fase da campanha está programada para o mês de novembro, entre os dias dezoito e trinta para a vacinação de jovens entre vinte e vinte e nove anos de idade. Durante este período da campanha, oitenta e quatro mil pessoas aqui no estado de São Paulo, dessa faixa etária, compareceram para tomar a vacina. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e pode levar a complicações como pneumonia e até a morte. Durante os últimos noventa dias, treze óbitos foram confirmados no estado de São Paulo. Por isso, é muito importante que a população compareça, mesmo aquelas pessoas que, por algum motivo, não puderam tomar a vacina, independentemente de faixa etária. Renata. Tá certo, Ricardo. Obrigada pelas suas informações. É sempre bom se prevenir. Quem tem aí criança, vamos ficar de olho na carteira de vacinação. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo.